NG Beninho não para, Dallas Fantasy, olha a preta que eu achei, meteu minha carreira na preta, meteu um brilho né, sim, eu quero onde aparecer, preta é uma preta né, exatamente, e ai tá gostando do evento, sim, sim, meu nome é que eu vim do Dallas, deu pra praquerar alguém, não, não, tá suave hoje, sim, você é a cria da onde, eu sou daqui de São Vicente, o que que você faz no dia a dia, Ah, eu sou atendente, eu sou atendente, 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 é, mas ganha um dinheirinha legal, sim, sim, carteira assinada, não, não é não, é, mas agora nem mais não, e o patrão é de boa, é, é de boa, e apresenta a sua amiga, meteu diabinha né, ah, só hoje, só hoje, só hoje, só hoje, só hoje, vai pegar um anjo, tô pegando aí meu namorado, ah, casada né, bem casada, bem casada, mas ele tá aqui hoje, tá, Ele botou uma fantasia de anjo? Não, mas mais tarde, não, 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 mais tarde ele vai pegar a diabinha né, ah, mais tarde que eu dou fome, ah, e ai, tá gostando do evento? Tá bom, tá bom, estamos esperando vocês, tá, para dar entrevista? Não, mas vai ficar bom, ah, vou dar um presente para vocês dois, tá bom? Ah, ó, dois copos, da Red Bad, nossa batocinadora, tá, qual o time de vocês? Flamenguista, flamengo, 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 dá uma rodada, vai, vai, vai jogar pra lua, vai jogar pra lua, vai jogar pra lua, você joga pra lua, preta, meteu si, se conchida, pronto, piscar, vai voltar, piscar pra voar, meu namorado me jogar pra lua e já era. Vai jogar você mais tarde Mais tarde Vai com o Chipre? Com certeza Obrigado Boa sorte Vai jogar no Twitter Vai jogar no Twitter Vai para a famosa Ela esperou por você o tempo top Mentira Vou falar de novo Ela vem apresentada para vocês Vou falar de novo 1, 2, 3 Olha a preta que eu achei Joga para a lua que é certo